O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, presidiu nesta quinta-feira, 5 de dezembro, na Ala 10, em Parnamirim, região metropolitana de Natal, a cerimônia militar de encerramento do Programa de Especialização Operacional. Os cumprimentos da Força Aérea a estes 82 oficiais que concluem esta primeira etapa da sua progressão operacional aqui na Ala 10, com os agradecimentos da Força Aérea a todos aqueles que, com o seu trabalho, com suas atividades, permitiram que pudéssemos realizar a conclusão desta primeira fase de progressão operacional em suas vidas como oficial da Força Aérea. Durante a solenidade, ocorreu a entrega dos prêmios aos instrutores e estagiários padrão 2019, como reconhecimento aos militares que se destacaram durante o curso. Os 82 formandos prestaram o juramento do piloto de combate e receberam os distintivos operacionais nas aviações de asas rotativas, caça, transporte e IVR, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento. O programa tem por objetivo a qualificação operacional do estagiário para que ele exerça as funções administrativas e operacionais inerentes aos primeiros postos da carreira. Eles saem da Academia Pilotos, logicamente, cheio de ideal, cheio de conquistas, e aqui eles adquirem as competências, as habilidades e o conhecimento também para desempenhar a atividade de pilotos de combate. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Para asas que protegem o país. Comente ou comenta,